esse mapa é um cão, rio, rio é bom, rio é bom ta apelou o time de vocês em e ficou 6-5 ah ta impo, ta certo não, mas eu não ligo não eu não ligo não mesmo, to só falando porque eu não ligo não hehehe, to ligado ta bom, to equilibrado o pessoal me divirta vamo lá eu só tento ficar vivo eu só tento no lado até cá pra ele que da esquerda tenta tenta porra, a aralha vai a aralha tomar no rabo vai, vai mais um aralha mais um arve, bicha cima vai a granada ai nossa bot ai no quente, ainda mirei na tua cabeça puta que parada não sai ai 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 acho que eu nasci ai era da onde eu não vi Cadê o rio? Não, não, não vai não, vai não, bote. Se fosse eu ia sair. Vai, bote. Caralho, eu não te acertei? Ah, puxa, que mentira. Que eu tive uma rio? Mentira. Puta que pariu. Era o rio? Caralho, era na orelha, tio. Raios, suas costas. Ah, cadê? Ó, esse cara tem tudo pela escada. Ok, já morreu. Vai, sai. Ai, eu gosto. Subindo. Ah, mech. O que tu tá fazendo aí, mech? Uai, capturando. Caralho. Eu acho que tem que capturar. Não era pra tu tá aí, pô. É meu lugar, pô. Ah, acabei. Eu quero lá por cima da piqueira. Se não for um monte, ele não vai pegar, não. Ah, mano. Ah, acabei. Ah, acabei. Calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. É nossa. Calma, calma. Tô atirem pela porta aí, galera. Calma, calma. Certo, certo. Certo, certo. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Um segundo, mano! Ai de sacanagem, cara! É muita verdade, cara! Eu ganhei, vou atirar! Ah, não é possível! Ah, veio um jeito muito helado, mano! Ah! Gente, tá sozinho! Você sai, vandera! Sai na bandeira, pichai! Sai na bandeira, pichai! Não, vai atras! Tira, tira, tira! Embaixo, tira, tira! Tira, tira! Vigai-se! Não dá, não dá, não pega! Tem muita parede ali, o cara fica atrás da parede não tem como! O cara fica atrás da parede não tem como! O cara fica atrás da parede não tem como! Ele tá acima do negócio, meu deus! Ele tá acertando a parede! Ai! 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 Raja de treino aí! Raja de treino aí! Raja de treino aí! Tira! Calma, calma! Calma, calma! Tira, cê que é horrorosa! Que isso, Ken! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, pra chamar! Ah, eu não me lição! Cuida aí! O cara na esquerda! Eu vi dois, eu vi dois! Arrasa, bandeira, arrasa! Eu vi dois! Valeu, velho! O cara lá tem a... Vamos alvos os inimigos! Eu vi dois dois! Vamos alvos os inimigos agora! Ai, moleque! É o山 que colou! Vamos alvos os inimigos! Tá em sombre o Comisão! Vai estiver na esquerda! Ra-a-a-a-a-a-a-a-a! Váximo! Eles chegaram perto Não pode ir girando olhando pra cima Não pode estar bêbado F*** Não que eles são outros prometas F*** eu errei O inimigo tem a nossa flaca Caralho Que granada lindo hein Caralho Essa foi forte Ah que isso O replay Ah tá melhor Se eu matei o estampo no meio e não vem um elezinho pra mim Isso não é o barulho Você não é o barulho Não é isso? O que é isso? o enemy UAV está no aeroporto oh foi mal cabe de leste não pegou? não pegou puta que pariu pegou seu poder não pegou seu time pegou essa bandeira calma está aqui está aqui deixa eu ver como está esse corredor cega ele joga muito massa friendly air strike vamos conseguir a vitória não percebi não é 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 o inimigo está fugindo nós ajudamos o inimigo caralho o caralho eu acertei eu cheguei acertar Se o velho tá no meu time, por que me matou? Se o velho tá no meu time, por que me matou? Tem que cobrar!